E aí galera, falando Marinal, sempre evidenciando mais um vídeo pra vocês, trazer hoje um vídeozinho de CV9, tá? Um vídeozinho pra vocês é, tem uma guerra top, tá? Da seleção brasileira de CV9, né? Que a gente tá disputando uma competição aqui, e particularmente, né? Eu sei que o pessoal gosta bastante, o pessoal mais iniciante, hein? Galera, já é bom já começar mitando, tá? Então eu vou comentar alguns ataques, né? Na verdade eu vou comentar todos os PT's que saíram nessa guerra, tá? A gente ligou da seleção do Líbano aqui, tá? Uma configuração é 10 contra 10, é um ataque só, tá? Então, né, já fica um pouco mais complicado. Particularmente, eles deixaram uma vila com 63, e a gente, a única vila ficou com 85, tá? Então foram 9 PT's. Eu nem assisti, então eu vou analisar aqui, ó, né, com vocês. E particularmente essa guerra pode utilizar o raio. Então é configuração de CV9, a monstra, tá? E aqui, né, é configuração de CV9, a grande maioria dos PT's vão sair com variações com raio, tá? Aqui o player, ó, já olhando essa vila, já dá pra ver que tem duas aéreas coladas numa besta, tá? Muito provavelmente ele pegou duas aéreas e uma besta, tá? Pra dar aquela fortalecida, ó, perceba, né? Até porque o mesmo terremoto acho que bate nas três construções, ó. Vamos ver se ele pegou em cima ou embaixo. Né, depois ele finaliza com o drags, ó. Soltou o rei, ó, ó, ele pegou essa besta aqui de baixo. Ah, não, ele pegou o dispersor. Entendi. Então pegou o dispersor central e... Usou os heróis pra pegar a última aérea, tá? Depois ele deve ter entrado com o drag aqui pelas... Né, pela... É, de quase um ponto do dispersor, né? Que muito provavelmente seria a melhor configuração. O casal de CV9 é relativamente fraco, tá? Perceba que ele soltou o rei, o rei andou um pedacinho e já tá morto, ó. Ó, caiu numa bombinha e morreu. Tá vendo? Isso aqui é uma certa cenas fortes extremas aqui, ó. Aí ele botou aqui o rei, pegando esse posto de ferramentos. Será que ele entrou de frente pro dispersor pelas outras aéreas? É, seria a ideia, né? Olha, não, ele tá entrando com o golem aqui, nível extremo aqui que o packlauner fez, hein? Soltou um golem pra pegar a última aérea. Entendi. Depois ele fechou com drags. Ó, entrou aqui pela rainha, ó. Perceba. Esse golem só pra dar uma condição, tá? Talvez ele poderia ter pego as duas aéreas bestas com raio, né? Seria uma outra ideia. E agora vai entrar com o drag. O drag é nível de CV9, muito forte, tá? Parecido com a nível de CV10 também. Tem uma condição muito boa de fazer a finalização, ó. Chegou aqui e foi vindo de costo pro dispersor e aí já era, né? Ah, ele quebrou pra rainha pegar a última aérea. Mas aqui ele tava forçando muito. O casal de CV9 não tem força suficiente pra conseguir limpar tanto assim, tá? Ó, talvez até a besta redirecionou pro drag. Isso aqui é uma coisa que ajudou bastante ele aqui, ó. Jogou a fúria. Eu não gosto muito disso, tá? Deixar uma aérea pro final. Entenderam? Fica muito aleatório. Se bem que o drag é forte, mas deixar uma aérea pro final pode ser que o drag abra, pode ser que aconteça alguma doença. E aérea pro final pode ser que mate todo mundo, né? Então tem que tomar um certo cuidado. Mas aqui, particularmente, como ele entrou de costo pro dispersor, o raio teve valor, né? Ele conseguiu pegar um setor monstro. Ó, o drag com muito de vida, tá vendo? Que fechou a aérea. Se esse drag, por exemplo, foca no canhão primeiro, a aérea matava o drag e ele dava feio, entendeu? Tem que tomar um certo cuidado com as aéreas na finalização, né? Se bem que sobrou até bastante drag. E o primeiro é PTzinho aí do Brasil, tá? E o outro PT aqui foi Zap Lalum, que é um dos ataques mais fortes, né? Configuração de Zap Lalum. Muito provavelmente, com cinco raio, ele deve ter pegado a Queen aqui nessa posição. Pegou a Queen, ó. Na grande maioria das vezes, você vai pegar a rainha, tá? Com o raio. Então tem que tomar muito cuidado nas configurações. Deixar a rainha perto de muita coisa, né? Então pegou a rainha com o raio e depois vai fazer um suicide, ó, padrão. Deve ter matado o castelo no próprio drop e optou por matar com os heróis. Soltou o rei aqui pro rei descer, ó. Acho que ele tá suicidando aqui no CV, pra meio que garantir o CV já, né? Aqui já dá uma certa ajuda, ó. Usou o poder do rei. Ele vai pegar... Esse bico ele não pegou praticamente nada com os heróis, né? E já vai ter... Será que ele saiu dropando? Já soltou um balão pra tentar chamar o castelo aqui, ó. Pelo menos a parte... Ó, era lava. Então ele ficou suave. Por onde que ele dropou? Dropou por cima. Foi dropando lá. A rainha já focou no CV aqui, já vai garantir. E aí ele vai dropar de frente pra esse dispersor, mas ele tem aceleração. Ele pega a besta com rapidez. Eu percebo que o fato de ele ter pego a rainha ali na parte central já criou um direcionamento. Entendeu? Ó. Direcionou. O fato de você lava, ele tá bem de boa. Ele acelerou aqui por quê? Porque o dispersor tá empurrando esses balões do lado direito. Então a aceleração foi boa. Aí ele foi vindo por aqui. Acelerou novamente, ó. E tem uma cura pro final. Zap lá, aluno, a nível de CV9. Quando você pega a rainha com o raio, é muito difícil de segurar, tá? Ó. Sobrou uma quantidade extrema de balões aí. Nesse ataque aí do Kim. E, né, particularmente conseguiu ripar, né, com relativa tranquilidade. Então foi mais um PTzinho aí da seleção. Próximo PT foi do Wendel na base número 3. Deixa eu ver aqui o que ele fez. Também fez Zap lá, aluno. Só que aqui ele deve ter pego a besta, né? Ó. Pegou a rainha. E essa era aqui... Ah, entendi. Ele pegou a rainha e duas eras. Deixou a rainha girar. Tá? Tirou o castelo aqui, ó. Com o baby. Pra matar aqui nesse posicionamento. Deixou a rainha girar. Deve ter jogado mais 3, ó. Aí, inclusive, pegou a torreia aqui também. Tá vendo? Né? Geralmente, em configuração de Zap lá, aluno, você vai optar por pegar a rainha, tá? Com o raio. Na grande maioria das eras. Aqui, como... Né? Que tem a rainha em volta e duas eras. Deixou a rainha girar. Pegou as 2 arqueiras também, ó. E aqui vai matar o castelo de boa. Com o baby, ó. Né? Soltou um céu pra... É, pra dar só aquela ajuda. Porque, né? O baby não deu conta muito ali do... Do drag também, ó. Drag morrer, ele vai suicidar pegando uma defesa era. Entendi. Ó. A única preocupação aqui é que ele tá sem cura, tá? Ele tem 4 magos na parte central. Ó, ele tem que tomar bastante cuidado, tá? Foi dropando lá por cima. Eu não sei se foi a melhor opção dropar lá por cima, né? Né? Talvez. O que ele poderia ter feito também era ter pego essa defesa era e dropado aqui por baixo. Pra fazer o lava passar pelo meio desse monte de torre do mago, tá? Porque aqui é uma preocupação grande. O fato de ele tá sem cura e tem... Ó, aqui tem um setor gigantesco. Se tiver um... Aqui, particularmente, se tiver todas as bombas vermelhas aqui, pode ser que dê uma doença amostra, tá? Então... Talvez uma outra opção seria pegar essa era e soltar um lava aqui. Porque daí o lava passava dessa posição, iria passar pelo meio desse monte de torre do mago, desarmar as bombas vermelhas, ele acelerava e quebrava, entendeu? Dropar por cima assim é meio arriscado, tá? Porque, igual eu falei, vai finalizar sem cura. Entendeu? Mas vamos ver como é que ele lidou com isso. Ele soltou balões pra distrair. Deve ter soltado lava pra distrair, ó. Agora começa a doença. O lava foi ali, ó. O lava desarmou a primeira bomba. Tá vendo, ó? Ele tancou, acelerou e soltou um lava tancando a besta aqui e tancou nesse último mago. Entendi, ó. Né? E as bombas vermelhas acabaram que não atrapalharam tanto, né? Deixa eu ver. Acelerou. E, né? O fato dele ter pego a rainha em duas aéreas, né? Ó, percebi que sobrou um lava-vivo e não sobrou balão, tá vendo? Né? Por conta que sobrou dois lava-vivo. Então, talvez ele poderia ter dropado oposto também. Se bem que Zap-Lalum a nível de CV9 é tão forte que qualquer coisa que você fizer, você fecha, né? Entendeu? Não tem tanta preocupação, né? Até pelo fato de, nesse layout, particularmente, ter pego bastante valor ali na rainha. Ele PT-Zou com relativa tranquilidade. Próximo PT foi do Iago. O que o Iago fez aqui? Bruxa. Ó, uma configuração sem raia aqui. Dois pulos. Duas fúrias. Um isquel e um veneno, tá? Entrou aqui pelas tos do mago, tá vendo? Percebo que, né? Configuração de bruxa a nível de CV9. Você tem que pegar as duas bestas. Importante. Pegar todos os magos. Depois a bruxa finaliza com facilidade. Então, aqui, ó. Configuração do layout. Tem o castelo, duas bestas e os quatro magos. Aqui ele entra rápido com os golems. Pega toda essa parte. Depois a bruxa passeia na vila porque não tem mais daniária. Tá vendo? Então, particularmente, a seleção de base aqui foi excelente, ó. Gostei dessa seleção de base, ó. Percebam. Chegou aqui, ó. Fúria. Agora ele pegou todo o daniário. Ele soltou curadora na ponta só pra manter a bruxa viva. Porque, às vezes, tem bomba na lateral. Ó. E meteu o louco, ó. Agora, agora, particularmente, já não tem mais vila, tá? Ó. Não tem mais vila. A bruxa vai passear porque não tem mais a torre do magro. Não tem mais a besta pra matar ela quando ela tá passando. Entendeu? Às vezes, a besta mata a bruxa de costa, entendeu? Aí ele finalizou de boa. Então, o PTzinho aí do Iago. Tá? E o próximo PT foi do 69, aqui, em um nível extremo, aqui, ó. Zap drag de novo. Ó. Percebo que tem duas áreas perto uma da outra. Então, que ele consegue pegar com o mesmo terremoto, ó. Tá vendo? Ele vai explorar bem isso. Ainda pega o dispersor aqui, ó. Ó. Esse aqui são pontos. É bem parecido. Eu trouxe um vídeo de CV10 a respeito de Zap drag também. É uma configuração bem parecida. Eu soltou um drag pra funilar. Deve ter espamado pelo CV, pelo visto, aqui. Ó. Soltou um drag. Ah, não. O que ele tá fazendo aqui? Muito estranho. Soltou drag em duas pontas da vila. Ó. Soltou um balão. Ah, ele entrou por baixo? É. Pode até ter sido que ele entrou por baixo aqui. Não sei. Ó. Ele tá criando um afunilamento monstro aqui, né? Ó. Interessante. Interessante. Ele tá entrando meio que oposto às áreas, ó. Eu, particularmente, não iria ter optado por entrar aqui. Mas se bem que tem um certo motivo. Porque em volta do CV tem muita vida. Então, se ele entrar por cima, o drag entrava muito nisso aqui. Demora mais tempo pra limpar. Então, por baixo, ele neutraliza o castelo com um pouco mais de rapidez, entendeu? Né? Se bem que tem as áreas pro final. Eu não gosto de me deixar as áreas pro final assim. Normalmente, eu gosto de entrar com o drag pelas áreas, tá? Pegar as áreas rápido e depois ter uma condição boa de finalizar. Mas aqui, particularmente, funcionou. Soltou um lava e balões pra quebrar essa área aqui. E a rainha pra pegar a última área, tá? Ó. Pegou. E aí já era, tá? Ó. Finalizou ali. Se bem que ficou aquela besta meio doença ali no meio, né? Mas o drag é muito forte a nível de 10v10. É, 10v10 não. De 9v9. Ainda mais quando você pega duas áreas. Da forma com que ele pegou. Aí não teve muita condição de segurar, né? Então, PTzinho do 69, hein? Mais um pro Brasil. Próximo PT foi na base número 6 aqui. Da Lani, tá? Esse aqui foi... Ó, esse aqui foi full alum padrão aqui mesmo, ó. Cinco acelerações. Uma fúria e uma cura. Será que foi executado aqui? Acho que aqui foi full alum padrão sem raio, ó. Interessante, ó. Né? Tendo a opção de usar o raio, optava pra fazer um full alum padrão. Tirou o castelo nessa posição. O castelo era baby bruxa, tá? O ideal é chamar conserva esse tipo de castelo. Porque daí a bruxa vem sozinha. A caverinha fica mais pra trás, tá vendo? Chama com servo, tá? Aí agora solta uma arqueira pra trazer, ó. Ó, ele matou o castelo da forma mais perfeita possível, tá? Primeiro mata a bruxa. A bruxa morreu. Você chama uma arqueira pra trazer esse caverinha pra matar também, ó. E agora soltou a rainha sozinha. Ah, entendi. Ele quer pegar a rainha aqui nessa posição. Ele quer quebrar pra pegar a besta também pra criar funilamento. Ó, soltou a rainha aqui, ó. Perceba que, ó, muito conhecimento. Porque a rainha bate de fora, tá? Sem precisar do rei aqui. Porque se ele solta o rei aqui, a rainha já começa a bater no rei, entendeu? Então ele soltou a rainha ali, ó. Aproveitando aquele possumeiro. Aqui o rei rodou, hein? Rodou aqui. Ou não rodou? Ó, rodou aqui, ó. Ó, cenas fortes. Mas o rei conseguiu tancar a besta aqui, ó. Ele demorou um pouco pra quebrar o muro. Ó. Né? Se bem que deu uma ajuda, né? Ah, não. É. Foi até que bom, porque o rei tancou a besta e ele conseguiu pegar. E agora já era a vila, tá vendo? Ele matou o castelo, pegou a rainha, pegou essa besta e acabou o layout. Só se ele dropar com a bunda aqui que ele não fecha, véi. Porque ele vai dropar de costa pro dispersor ainda, inclusive. Foi acelerando lá por cima. E acabou, tá? Só foi, ó. Tinha muito feitiço. Ainda tinha uma fúria e uma cura. Eu, particularmente, não iria levar essa fúria, tá? Não iria levar. Eu não vejo necessidade de ter fúria em CV9 se você não vai pegar a rainha. Entendeu? Eu iria ter levado, talvez, os dois gelos. Ou usar a fúria na minha entrada. Pra garantir que eu iria pegar a rainha e a besta. Entendeu? Então, ó. Tanto que sobrou 800 milhões de feitiços. Fúria pro drop de CV9 não é muito necessário, tá? Eu não gosto tanto quando eu vou fazer full alun. Eu só uso fúria quando, por exemplo, tem duas bestas juntas. Alguma coisa assim, possivelmente que vale a pena. Ou quando você vai pegar a rainha com o skill. Aqui ele pegou a rainha na entrada. Eu iria preferir ele fortalecer a entrada. Jogar uma fúria na rainha. Ou levar uns dois gelos. Entendeu? Porque ele congela a rainha. Faz algum improviso. Se for necessário, tá? Esse foi o PTzinho aí. Nível extremo. Próximo PT foi o Ghost aqui. O que o Ghost fez? Ó. Zap e Rogues. Nível extremo aqui. Pegou a rainha também, ó. Percebam. Pegou a rainha ali naquele posicionamento. O balãozinho. Fez uma entrada lá por cima pra pegar a torre de bombas. Né? Muito provavelmente, ó. Soltou um balãozinho. Ele basicamente tentou afunilar o morteiro, mas não teve muita condição. Soltou ali. Ah. Ele quer fazer uma entrada por ali pra finalizar o castelo e pegar a torre de bombas, tá? Inclusive pegar a besta também. Acho que a rainha tem range pra enfrentar a besta aqui nessa posição. Soltou o mago pra afunilar. O casal vai entrar ali, ó. Quebrou novamente, ó. Tá pegando o castelo. Ó. Eu acho que ele pegou. Ele pegou a besta também. O rei que forçou e pegou a besta, tá? Agora ele vai finalizar. Eu não gosto muito dessa finalização porque tem o rei, tá? Eu não gosto muito de finalizar com o rei vivo quando eu vou de hog. Porque às vezes pode ser que dê alguma doença e fique pouco hog vivo, tá? E o rei mate todo mundo. Então é uma certa preocupação aqui, ó. O hog spawliou muito também, ó. Mas ele conseguiu improvisar bem as curas. E curou aqui também, ó. Pegou essa parte. E agora... Se bem que o rei focou no golem, né? Ó. Curou novamente, ó. O rei é uma preocupação grande pro final, ó. Tá vendo, ó? Ele matou bastante hog, mas ele teve condição de finalizar. Porque a entrada foi boa também, né? O fato de ele ter direcionado com a rainha. Mas eu acho que... Tem que tomar um certo cuidado, tá? Quando isso daí acontece, tá? Então foi mais um PTzinho aí do Ghost. Pra dar aquela finalizada a monstra. E deixa eu ver o próximo aqui. O próximo PT foi do Jaré Silva até H9. O que ele fez? Zap lá, aluno, ó. Deve ter pego a rainha, ó. Pegou a rainha, torre do Mag e torre Arqueira. Esse é o ataque mais forte do CV9. Não tem muito o que comentar. Depois ele chama o castelo. Traz aqui pra essa ponta. Pra finalizar o castelo. Aqui ele quer garantir o CV. Porque é uma guerra com um ataque só. Se fosse uma guerra com dois ataques, ele até poderia ter feito alguma outra coisa diferente, tá? Mas aqui, né? Basicamente, como ele quer dropar pela lateral de cima, Você vê? É até interessante ele criar esse certo afunilamento aqui, tá vendo? Ó. Então soltou a rainha aqui, ó. Pra limpar essa lateral, vai dropar pelo CV, tá vendo? Tem o dispersor aqui nessa posição. Vai atrapalhar um pouco, mas ele tem aceleração. E ele tem que soltar um lava passando pra... Distrair essas torres do Mago. Tá vendo que ele tá segurando o lava aqui, ó. Ó, esse lava tem que passar aqui pelas torres do Mago, tá vendo? Porque daí eles armam as boas vermelhas e tancam a torre do Mago, é... Pra conseguir finalizar. Aí ele acelera, ó. Então perceba que... Ó, o drop aqui foi muito bem executado. Ele curou na única posição que precisar de cura. Tá vendo? Porque aqui, geralmente, nesse tipo de posicionamento, costuma ter muita bomba vermelha, tá? E a bomba vermelha de CV9 tem um dano extremo no balão, tá? Quando tem bastante balão acumulado, tem que tomar bastante cuidado. E aí PTzô, tá? Ó, e gera. Esse tipo de... É... De Zap Lalum com você pegando a... A rainha. É... 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 Relativamente complicado de segurar, tá? E agora o próximo PT foi do Açaí. O que que ele fez? Ó, aqui fez Zap Drag. Então é o que domina o CV9, né? Zap Lalum e Zap Drag. Aqui ele pegou a besta, será? Não. Ah, não. Aqui, ó. Novamente, duas eras coladas. E jogou ali e finalizou, ó. E deve ter dropado em costa pro dispersor. Ela dropou aqui porque percebeu que o dispersor não empurra na posição que ele tá entrando, ó. Ele vai entrar com relativa rapidez ali. Ele, inclusive, ó. Ele pegou um lava só pra tancar a primeira defesa. Ele tancava a rainha também, ó. Isso é uma coisa que ajuda. Só esse rei que ficou meio estranho, né? Por que ele soltou o rei aqui embaixo se não tinha nada aqui embaixo, hein? É, esse rei ficou meio sendo as fortes aqui o rei, tá? Eu, particularmente, ele é soltado com a rainha aqui pra dar uma ajuda. Entenderam? Mas, né? Como ele limpou essa lateral drag que tá entrando em costa pro dispersor. E bem direcionado, né? Com duas áreas que ele ripou. Aí é muito complicado segurar, tá? Entenderam? Aí, basicamente, acabou a vila, tá? Então, configuração de zap drag também é muito forte pra vocês executarem. Tinha o rei ali no final, ó. Mas ele conseguiu pegar 500 milhões de drag. Finalizou. E não teve muita dificuldade aí, o açaí, tá? Pra PTzar essa vila. E ganhamos a guerra aí. Foi, né? Foi um nível extremo aí, ó. 29, 29. Então, trouxe os PTzinhos de CV9 utilizando raio, tá? Coisa que eu não tinha trazido ainda. Inclusive, deixa eu cortar essa caixa de gema. E é isso daí. Vou estar sempre de olho e providenciar os conteúdos de CV9 aí. Pra tentar abrangir o máximo possível dos centros de vila. E só lembrando, pessoal. Não esquece de deixar o meu código, tá? Meu código marinal. Para aquela fortalecida amostra. Então, não esquece de se inscrever no canal. Deixar o like aí nos vídeos. E é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E abraço aí, galera. Tchau, tchau.